Ops teoriza o pacto de assuntos servanda. Não como princípio de direito internacional, mas como um princípio que os Estados devem pautar nas relações uns contra os outros. É um princípio de respeito pela palavra dada, como nós temos, nas relações privadas entre sujeitos singulares. Não. Exatamente. Sem dúvida. O Hegel chamou ao direito internacional direito estadual externo. É a direitos do Estado de aplicação externa. Não é direito internacional. Pela mesma razão. Não há tribunais, não há legislador, etc. A dada altura, o próprio Ops diz que pode ser uma moral internacional. Pode haver uma relação, uma moral internacional que impõe aos Estados, que os Estados respeitam por sua própria vontade, mas que não é, não tem natureza jurídica. Porque para ter natureza jurídica eu tinha que ter uma construção super estadual que não tenho. Como é óbvio, o pensamento de Ops é um pensamento de exponenciação do Estado. E de colocar o Estado no centro da construção jurídica. Mas isto é típico de uma época em que está a construir o Estado. E, portanto, olha para ele como a principal entidade. Pegando novamente o pensamento de Hegel, Hegel diz, numa das passagens, diz o Estado é a realidade absoluta à superfície da Terra. Não há realidade mais absoluta que o Estado. Portanto, tudo se passa com o Estado. Nada há sem ser com o Estado. Bom, depois temos, a partir de Grócio, nós temos várias evoluções. Aqueles autores que, seguindo um pensamento puro justnaturalista, seguem a ideia de que o fundamento do direito das redes é apenas um fundamento de direito natural. E aqueles que vão considerar que, para além do direito natural, há também fundamento nos direitos convencionais. Ora, o autor paradigmático da escola justnaturalista é Pufandorff. Pufandorff é, de facto, a tónica de ter a concepção pura de direito natural. Porquê? Porque Pufandorff vai dizer que o direito internacional é um direito natural aplicado às sociedades independentes que se constituem como Estados. E, portanto, temos aqui a definição direito aplicado aos Estados. E Pufandorff nega a existência de um direito de agentes positivo. Ou seja, de um direito decorrente dos acordos e tratados entre os Estados. Só é direito internacional o direito natural. agora reparem qual é a importância prática disto. Isto que eu tenho aqui, estou aqui a falar na evolução do direito das gentes, qual é a importância prática desta realidade? Isto é meramente teórico ou tem consequências práticas? Isto tem consequências práticas importantíssimas para a evolução das relações entre os Estados e para a própria concepção do direito internacional. E reparem no seguinte, enquanto nós tivemos o pensamento de Vitória, que não fez uma grande escola, infelizmente, em que ele diz que o direito da gente é o direito do órgão, aplicado a todos os povos, Vitória permitiu que se aplicassem a povos não cristãos, não civilizados, o direito das gentes, porque era direito natural. A partir do momento em que com o pensamento de Grosso e a evolução dele, e então Pufandorff marca totalmente, reparem, sociedades independentes que se constituem em Estados, que vem dizer que o direito da gente é direito natural aplicado aos Estados, o que é que Pufandorff está a dizer à contrário o senso? Todos aqueles povos que não estão organizados sem Estados não são sujeitos de direito internacional. E então o que é que se está aqui a dizer? Estamos a dizer que há povos e há continentes que estão fora da alçada do direito internacional e portanto eu posso fazer o que quiser com eles. Exemplo o continente africano. Há Estados? Não. Há povos? Há mas o direito internacional aplica-se aos Estados. Há algum Estado? Então eu não posso aplicar o direito internacional se não há Estados. Se não há, há então o cuque. Qual é a característica do território africano? É res no lios. É vazio. Não tem lá ninguém. Porquê? Porque as tribos africanas não podem ser sujeitos de direito internacional. Porque o único sujeito de direito internacional é o Estado. Isto vai legitimar a ocupação do continente africano como ela é feita. E até vai justificar até ao século XX a divisão territorial do continente africano e a divisão das várias colónias. Com consequências para os dias de hoje. Mas senta-se aqui. Não é no pensamento por Fandorfa. Atenção. Não estamos a emular o senhor. É no pensamento de que o direito internacional apenas se aplica aos Estados. E que o Estado é o sujeito de direito internacional. Mas, reparem, o Estado é a origem, é o criador do direito internacional e o objeto do direito internacional. O sujeito do mesmo. Depois temos, e eu termino com isto, a evolução do direito de agentes para irmos para questões mais práticas. Um outro autor que vem marcar o século XIX. Como Grócio marcou o século XVII e o século XVIII Vattel marca-nos o século XIX. E Vattel é um suíço que vai fazer uma síntese. Tem uma obra muito importante do direito de agentes. Chama-se do direito de agentes. E Vattel vai fazer a síntese de tudo isto. Vattel faz aquilo que Grócio fez no século XVII que é livros práticos. Uma obra muito prática com títulos. O que é um Estado neutro? Estado neutro é isto, isto, isto. O que é um Estado? É isto. O que é o direito de agentes? É isto. O que é o direito da guerra? É isto. Como é que eu declaro uma guerra? Desta forma. faz uma obra para diplomatas. Faz uma obra para estadistas. Quase que livre de capceira. Mas Vattel que leu Grócio, que leu Pufendorf, que leu Wolf. Vai fazer a síntese de todo o pensamento anterior. e vai dizer que o direito de agentes se divide em três grandes núcleos. Um direito necessário que é o direito natural. Ou seja, dentro do direito de agentes, e o que é que é o direito de agentes? É o direito natural aplicado aos Estados. É tão simples. Ele leu Pufendorf. Portanto, é o direito natural aplicado aos Estados. É isso que é o direito de agentes. Ora, o direito de agentes é, ou tem dentro dele, o núcleo que é o direito necessário. Direito de agentes necessário. O que é o direito de agentes necessário? É o núcleo do direito natural. São aqueles princípios que são inalienáveis, se quisermos, ou que são imutáveis. Aplicam-se a todos os Estados. Soberania, igualdade, liberdade, independência dos Estados. Depois, há um outro núcleo que é o direito de agentes convencional. Que é o direito de agentes criado através dos acordos, tratados internacionais. E esse direito de agentes é universal e obrigatório como é o direito necessário? Não. É um direito privado. Só vincula os Estados que deram origem aos tratados. Ou que eles aderiram. Que os assinaram ou aderiram. E depois, temos ainda um terceiro núcleo. Direito de agentes consuetudinário. Que é o direito que decorre dos costumes internacionais. Da prática costumeira, de comportamento tácito e obrigatório dos Estados. E esse também é obrigatório e necessário para todos? Não. Só vincula os Estados que lhe deram origem. Portanto, há, para VATEL, três núcleos do direito de agentes. Necessário, que é obrigatório para todos. Convencional e consuetudinário ou costumeiro. Reparem, qual é o fundamento para VATEL da aplicação da aplicação da aplicação de direitos das gentes? A vontade dos Estados. Os Estados vinculam-se porque decorre da sua vontade soberana. Bom, já falámos sobre isto, que são os três grandes princípios. As fontes de direitos estão nos princípios, no costume e nos tratados. É o direito natural aqui, em cima. É o direito consuetudinário. É o direito convencional. É o trabalho de VATEL na síntese que faz do passado. A segunda parte da aula é para olharmos para marcos da evolução da história do direito internacional. Reparem, eu quase que me atreveria a dizer o seguinte. Foi sempre no pós grandes conflitos existentes na Europa que o direito internacional evoluiu e que os Estados encontraram soluções para ultrapassar os motivos que deram origem aos conflitos e criar um sistema que tentasse uma organização, uma situação de paz duradoura. Se é verdade que a guerra é um mal necessário, também é verdade que os Estados constantemente procuram sistemas de paz. E nós temos aqui marcos importantes para a evolução do direito internacional. Os descobrimentos, já vamos ver porquê, de uma forma muito rápida, senão isso daria uma aula ou mais. O aparecimento do Estado moderno é importantíssimo, já vamos ver também porquê. O tratado de paz de Vestefália é o marco, também já vamos lá. eu podia ficar aqui a noite toda, mas não vou ficar, prometo-vos. O Congresso de Viena de 1815, as Conferências de Paz da AIA, o Pacto da Sociedade das Nações e a Carta das Nações Unidas. Vou falar sobre tudo isto e prometo-vos que será de forma resumida. Porquê os descobrimentos, sendo que não está no PowerPoint, porquê os descobrimentos? Reparem, os descobrimentos trazem uma nova visão do mundo, novos contactos, novos povos, novas formas de ver a realidade. E se não fosse os descobrimentos, não teríamos tido o avanço do trabalho de Vitória e de Soares, que respondem, nomeadamente Vitória de Molina, de Bartolomeu de Las Casas, do nosso padre António Vieira no século XVII tem um trabalho extraordinário no Direito das Gentes quando se fala sobre a relação com os índios do Brasil. E de facto nós não teríamos tido uma nova visão do mundo e uma necessidade de perceber como é que o povo europeu se pode relacionar com os outros povos. também é verdade que sem os descobrimentos nós não teríamos tido na Europa o fluxo de riqueza que permitiu aos reinos construírem um aparelho de Estado. Isso também é verdade. E o que é que eu quero dizer com isto? Reparem, o fim da régua cristiana se é uma situação de guerra, se é uma realidade que se devizinhava, se a própria construção política que foi muito desenhada no século XIII, XII, XIII estava moribunda. É verdade que os descobrimentos permitiram o aflorar à Europa do dinheiro e com isso os vários reinos conseguiram construir um Estado. Reparem, eu posso porque tenho capacidade contratar juristas para serem legisladores. Eu posso ter juízes pagos por mim e construir uma rede de tribunais. Eu posso, porque vou precisar de cobrar impostos nas mercadorias que entram e que saem, ter, já lhe passo a palavra João, está bem? Ter uma, um aparelho fiscal, ter uma alfândega, ter um sistema financeiro, etc. Isso é a construção do início do Estado moderno. E os descobrimentos ajudam nisso. Diga, João. E, em questão da interação, se nós já podemos destruir, já que em parte isso são os problemas de romano e adeus, na relação do Eugênio, na existência lá está a fazer de mais, já, de alguma forma, a potencial de um exigente público, até mesmo que, suplementamente, na integração de um outro, que a gente não é um caracal de um segundo. Isso é, se não ganha parte daquilo que nós repitizamos nos descobrimentos se calhar na definição da orientação de um exigente. Sim, percebo, não sei se concordo totalmente. É verdade que nós encontramos isso em Roma, mas também é verdade que a construção jurídico-política medieval e, no caso português, que é um caso paradigmático, a necessidade, por causa da reconquista cristã e da construção do reino por força de guerras, de partilha de poder, vai criar uma necessidade de centralizar esse poder. E eu, para centralizar esse poder, vou ter que ter capacidade financeira. Repare, eu não estou a dizer que os descobrimentos nos trazem o conhecimento de isto, pode-se fazer isto e isto, isto não. Trazem-nos o pretexto e a capacidade para fazer uma coisa que é verdade que já vem detrás, mas que as especificidades da Europa medieval que não tem nada a ver com a construção do Império Romano, como sabe, não é porque a Europa medieval não é uma Europa de Estados, é uma Europa de territórios independentes, que tem suzeranos, que ou é o Papa ou é o Imperador, que não tem soberania, porque a soberania vai precisar que eu termine, que eu deixe de ter este poder acima de mim, enquanto território independente. E agora, repare, e para além disso é um período de partilha em muitos territórios, é um período medieval por um lado, ou com poderes, relações feudais, desculpem, nomeadamente para lá dos Pirineus e há quem? Pirineus, na Península Ibérica, nós temos, nomeadamente em Portugal, uma construção de descentralização do poder. Temos o rei, temos a nobreza, temos o clero, temos os concelhos, temos partilha. Os concelhos, a nobreza e o clero podem ter tribunais, podem aplicar apenas, com exceções, sem dúvida. Têm os exércitos, escorrem, não têm, serve-se deles. Cobram impostos, uma parte vai para o rei, mas cobrem impostos. E repare, não é possível construir um Estado, porque até temos as nossas próprias cortes, com a especificidade que elas têm desde o pós-dão João I. Ora, não é possível construir aquilo que nós vamos conhecer como Estado moderno no século XVII com esta. partilha de poder. E, de facto, penso eu que as riquezas que advêm dos descobrimentos ajudam-lhe muito o rei, e nomeadamente no pós-dão João II, a criar, iniciar um aparelho de Estado que os seus sucessores desenvolvem. Percebe? Nesse medida que eu digo a importância dos descobrimentos. Não é que o resto não existisse, com certeza que sim. Pouco se inventou. Mas aqui há um impulso que é importante. E depois, este impulso vai ser extremamente importante com a Guerra dos Trinta Anos. A Guerra dos Trinta Anos, que é uma guerra religiosa, que opõe católicos a protestantes, que vai opor, depois também do ponto de vista político, a França ao Império dos Habsburgo, à Casa da Áustria, que opõe a Suécia à Casa da Áustria, os principados alemães vassalos do Imperador. Bom, entramos numa guerra. Total, uma guerra fratricida, sem dúvida alguma. Mas o fim da guerra traz o quê? Traz o fim do poder temporal do Papa. E traz o colapso, o fim do sacro Império Romano-Germânico. O Imperador desaparece. O Império é dividido em centenas de territórios. E com esta ideia surge-nos o quê? Surge-nos o conceito de soberania. Eu já volto ao Estado, mas surge-nos o conceito de soberania. Os Estados, os territórios medievais, não são territórios soberanos. A Idade Média não tem soberania. Porquê? Porque na construção da Respública Cristiana eu tenho sempre por cima do Estado ou o Papa ou o Imperador. No limite, se eu quisesse, eu até podia dizer o seguinte. Bom, há um diferente entre Portugal e Castela. Entram em guerra. O Papa pode dizer, mas desculpem, ah, para que é que entraram em guerra? Venham a mim que eu me dei a situação. Sou eu o mediador. ou faço arbitragem? Reparem, há aqui uma última instância. Isto significa que os Estados têm uma entidade superior. A história de Portugal diz-nos isto. O o rei Dom Sancho II foi retirado do exercício do poder régio. E é colocado nesse mesmo exercício, ainda com o título de regente, depois é que é rei com a morte do irmão, Afonso III, pela mão do Papa. Os Estados peninsulares no âmbito dos descobrimentos necessitam do Papa para a confirmação dos tratados que celebram. O tratado de Turdosilhas, que só vinculava Portugal e Espanha, é reconhecido por uma bula para ter eficácia a erga homens. O Papa determina, vincula todos os Estados. Reparem, e com este, com esta bula, aquilo que se está a dizer é atenção, os territórios, a divisão de territórios entre português e espanhol é para respeitar para todos. Não é só para eles, todos respeitem. Esta é a construção medieval. Ora, a guerra dos 30 anos põe-me fia a isto. E quando põe-me fia a isto e o Papa deixa de ter poder temporal, eventualmente uma teoria do poder divino dos reis ou um poder indireto do Papa, quanto muito, uma teoria do poder indireto do Papa que vigorou em alguns países entre eles Portugal. Mas era indireto. Isto significa o quê? Significa que os Estados deixam de ter um superior. Se deixam de ter um superior, eles são soberanos. Porque a soberania na ordem externa não é mais do que não ter entidade acima dela. Não é mais do que não reconhecer um superior. E reparem, com esta concepção medieval, com esta concepção do século XVII, do pós-guerra dos 30 anos, nós temos com a concepção do Estado soberano, o Estado que é soberano, que não tem superior, é o quê? É igual. Temos a igualdade dos Estados. E se ele não tem superior, ele é independente. O século XVII é o século do Estado soberano que é igual e que é independente. Quando é que nós temos esta marca? No Tratado de Vestfária. Diga. Foi necessária a diplomacia? Foi necessária a diplomacia? A diplomacia? Com certeza. Com certeza. Mas nós somos paradigmáticos nisso porque é extraordinário. Porque repare, a diplomacia de D. João IV é exímia. porque vai necessitar do quê? Do reconhecimento internacional. Então vai necessitar que os Estados reconheçam a sua independência porque Espanha vai demorar 20 anos a reconhecer. Aliás, a Espanha só reconhece já o conceito sobre isso. Sim. Em 1668, 69, à volta disso. E repare, isto é extremamente importante. Porquê? Ora, o Tratado de Paz de Vestfária que põe fim à Guerra dos 30 Anos é o Tratado da Nova Europa. Porquê? Porque no colapso, reparem, eu volto já atrás, no colapso tem aqui um mapa de Vestfária, na Europa de Vestfária. O que é que é interessante? Reparem, temos a Polónia, temos a Áustria, temos centenas de territórios independentes na Alemanha que foram criados de 350. 350. Ora, olhando aqui para a Holanda, Alemanha, Áustria, Polónia, uma parte daqui das Valáquias, etc. Uma parte do território italiano era o Sacro Império. Ao Sacro Império adicionava-se Espanha, que estava na cabeça do Império por questões hereditárias. Mais Portugal, porque havia uma união entre Portugal e Espanha até 1640. Isto era a casa da Áustria, que dominava a Europa. Ora, a Guerra dos Trinta Anos é uma guerra dos franceses, dos ingleses, dos suecos, contra o Império. e como o Império perde a guerra, também muito com a ajuda dos ingleses, como o Império perde a guerra, no rescaldo da guerra, o que é que vai acontecer? Os territórios vão se tornar independentes. Todos aqueles pequenos reis ou duques ou marqueses alemães que tinham vivido sob a vassalagem do seu Imperador tornam-se independentes. Pequenos Estados, micro Estados, mas o que é que eles vão dizer? Nós não temos superior, nós somos soberanos, nós somos iguais. E isto marca o início das relações internacionais modernas. Marcam-nos um direito internacional moderno porque nós começamos a falar de Estados. É o Estado soberano. E dentro da soberania o que é que eu vou ter? Os três grandes poderes da soberania. o Iusbelli, o Ius Tractato e os Legaciones. O direito de fazer a guerra e a paz, o direito de celebrar tratados, o direito de enviar e receber legações diplomáticas. E nesta emergência do Estado e nesta construção das relações internacionais modernas, eu vou ter novas realidades. É o desenvolvimento da diplomacia nomeadamente com a diplomacia permanente, as chamadas embaixadas permanentes, já não são só embaixadas temporárias que vão para um determinado país para negociar um tratado e depois vêm-se embora. Não. Criam-se as embaixadas permanentes, criam-se os contactos regulares entre os Estados, porque os Estados têm que ter representantes nos outros Estados. E isso é essencial. E é essencial para a paz na Europa. Porque, reparem, eu tenho, isto é uma imagem do Tratado de Vestefália, é um quadro de Rambin, que não sei se consegue ver bem, mas que retrata como é que foi a paz de Vestefália. Eu gosto de, depois vamos ver a comparação com o Congresso de Viena, eu gosto de ter este quadro porque nos mostra a festa que foi a paz de Vestefália. E a paz de Vestefália não é um tratado em si, é um conjunto de três tratados. Tratado de Mundster, de Osnardbruch e dos Pirineus. Vinte anos depois, em 1668, salvo eu, que põe fim depois à guerra entre os franceses e os espanhóis. Mas, de facto, temos uma imagem de um tratado que é celebrado em motivos de uma forma, numa festa muito grande que, de facto, e é verdade, foi a guerra mais mortífera até então. reparem, eu já falei sobre isto, portanto, vou avançar. O que é que o tratado de Vestefália nos traz para as relações entre os Estados e para os próprios Estados? Traz-nos isto. Primeiro, um direito internacional. O direito dos Estados. Já não é os povos, são os Estados. Com as consequências que têm. Laico, porque nos retira o peso religioso no direito. Depois, traz-nos o princípio do equilíbrio. O que é que é isto do princípio do equilíbrio? Olhem para o mapa. O que é que se pretende evitar? Pretende-se evitar a guerra. Portanto, após uma guerra, por isso é que eu vos dizia, a seguir às guerras, há momentos de desenvolvimento do direito e das relações entre os Estados. Após a guerra dos 30 anos que foi mortífera, os Estados têm que encontrar, neste caso, temos a criação no Estado. Têm que encontrar uma forma de evitarem a guerra. E então, o que é que eles criam? Um princípio político que não é um princípio jurídico, um princípio político de equilíbrio. E o que é o equilíbrio político? É uma vigilância constante entre os Estados. Os Estados devem atuar nas relações externas de forma a evitar a guerra. E, portanto, o princípio do equilíbrio vai-se concretizar através de quê? De tratados de diplomacia. O que é que Dom João IV fez? Usou o princípio do equilíbrio. Se sabendo o que se chamava o princípio do equilíbrio, se calhar não, também não nos interessa. Mas foi o que ele fez. Foi, celebrou tratados com a Inglaterra para garantir a ajuda da Inglaterra e casar a sua filha com o rei inglês. Depois, casa o seu filho, que vai ser o herdeiro do trono com uma princesa francesa para manter o equilíbrio entre a Inglaterra e a França, que são dois importantes estados na Europa. E, desta forma, tem o apoio dos dois contra quem? Contra a Espanha. E, com isto, o que é que se garante? O Império a Paz e o Império Português. Reparem, isto é necessário. Por isso é que o século XVII é a época da espionagem, que também é necessária. O embaixador espião que vai para os outros estados para ouvir, ver e avisar o seu estado. Porque, acima de tudo, há este equilíbrio é a tentativa de evitar a guerra. Um dos, talvez um dos principais protagonistas e que leu melhor o que era o princípio do equilíbrio, até porque, se calhar, é ele, o seu grande obreiro, é o cardeal Richelieu. e a Richelieu vai dizer o quê? França tem que ser o grande estado do século XVII e é. No século XVII, no século XVIII, é a França que está à frente. E então, nós temos que fazer o quê? Temos que mostrar que somos capazes de nos defender. Armamos as nossas fronteiras. Criamos castelos, colocamos guarnições, colocamos homens. Para atacar? Não. Para dissuadir o ataque. Porque se os outros estados sabem que nós estamos preparados para atacar, não nos vão atacar. Isto é uma forma de manter a paz. É o equilíbrio. E, ao mesmo tempo, vamos celebrar tratados cruzados entre os vários estados para, de alguma forma, manter o equilíbrio europeu. E reparem, o equilíbrio europeu deu paz à Europa entre o século XVII e o século XVIII. Houve guerras, houve, mas não houve nenhuma guerra global entre todos os estados, houve uma guerra igual dos 30 anos. Temos a guerra da sucessão espanhola, com certeza que sim. Temos uma guerra entre Portugal e Espanha, claro. Mas não houve, mas entre 1648, Tratado de Paz de Vestfália, e 1803, sensivelmente, a Europa viva em paz. Até que vem um senhor que estraga o equilíbrio, que é Napoleão. Napoleão põe em causa o equilíbrio europeu. E ao pôr em causa o equilíbrio europeu com as guerras, com as conquistas, porque o equilíbrio europeu é um grupo de respeito por fronteiras, respeito por Estados.